Há milhares de anos, na China, uma jovem de 20 e poucos anos, ela realizou o seu sonho de vida. Ela se casou com um homem que ela amava e ela era muito feliz nas primeiras semanas de casamento. Como era costume na China, naquela época, ela foi morar na casa dele. Então, ele era filho único, morava ela, o esposo e a sogra. E naquela cultura, naquela época, a sogra era a administradora do lar, por ser mais velha, por ser mais sábia. E aí começou o problema dessa jovem, porque ela odiava a sogra. Ela odiava, ela odiava o jeito que a idosa falava, o jeito que ela se comportava, a forma dela pensar. E aquilo foi transformando a vida dela no inferno. Só que o código de ética era muito rígido e ela era obrigada a respeitar. E ela também não queria se divorciar do marido, ela amava o marido. Então, ela procurou um homem, um químico famoso, um homem já sábio, avançado em anos, e explicou o problema. E ele disse, o que você quer que eu faça? Ela falou, eu queria que você preparasse um veneno, que eu pudesse matá-la, mas eu não posso ser incriminada por isso. E ele disse, então, ela é o seu problema? Eu disse, é, ok. Vou preparar, então, essa porção, esse pó, e você vai colocar duas colherinhas pequenas, três vezes por semana na comida dela. Então, você vai fazer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, três ou quatro vezes na semana. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque ninguém pode desconfiar que foi você. Então, para você se livrar de suspeita, eu preciso que durante os próximos meses você siga, arrisca as minhas instruções. E a minha instrução é, trate-a, comece a tratá-la com o maior amor do mundo. Trate-a como se ela fosse uma rainha. Porque aí vocês vão construir um relacionamento e quando ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Hoje, se isso acontecesse, todos se confiariam. E assim foi feito. Ela começou a pôr escondido aquela poção, aquelas plantas na comida e começou a tratar sua sogra de maneira completamente diferente. Ela preparava o café da manhã, ela era toda sorrisos, ela acompanhava a idosa naquilo que precisava fazer, se oferecia para ajudar. Ela mudou radicalmente o tratamento. E a idosa, sem desconfiar de nada, começou a reagir exatamente ao tratamento que recebia. E passaram as duas ao longo de... as semanas viraram meses e os meses trouxeram uma grata surpresa. Quando a jovem percebeu, ela tinha laços de amor profundo pela idosa. Ela já amava a idosa como se fosse a própria mãe. E a idosa também a amava. Então, ela correu imediatamente ao homem, ao químico e disse a ele, por favor, eu preciso que você reverta o processo. Eu preciso que ela não morra, porque ao longo dessas semanas que viraram meses, eu passei a amá-la. E ela me ama também, descobri que ela é uma pessoa maravilhosa. O que eu posso fazer agora? E ele sorrindo e disse a ela, minha jovem, fique tranquila. As ervas que eu te dei não são veneno. Elas são simplesmente vitaminas que melhoraram o humor da idosa. O veneno real estava dentro de você. Na forma que você a tratava, o veneno estava na sua mente e no seu coração. Pode ir em paz. Talvez, queridos, seja por isso que Jesus, lá no livro de Mateus, ele escreveu. Em verdade, vos digo, amai aos teus inimigos e orai pelos que vos perseguem. No meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, e no meu livro também, desse mesmo nome, tem uma ferramenta chamada Química Emocional. E tem uma outra chamada, Construindo e Ampliando Oportunidades. Onde eu falo exatamente sobre isso. Eu ensino aos meus alunos, na prática, como é que você transforma inimizades em amizades. Como é que você transforma adversários e oponentes em aliados e amigos. E como é que você pode viver em paz, sem deixar que as outras pessoas definam como você se sente. E você, eu pergunto, será que você não tem se envenenado como a protagonista dessa história? Será que não existem pessoas que hoje você não gosta delas? E não, problema, não está nelas, está em você. Eu gosto muito de uma frase de George Bernard Shaw, que diz o seguinte. Não existe progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não conseguindo mudar coisa nenhuma. Até o próximo vídeo.